Galera, aparentemente aquele jogo da bicicleta atualizou, que olha só, tem capa nova, ó, ó, tá com a capa do bonequinho aqui, ó, acho que esse aqui é um bacon, né, e ele tá pulando aqui por uma ponte, e também aqui tá escrito, ó, W5, eu acho que é World 5, então chegou o mundo novo, vamos olhar, aparentemente é isso, ó, galera, o jogo tá aqui carregando, carregando, carregando e finalmente carregou, inclusive sabe uma coisa que tá carregando também? São os nossos 60 mil inscritos, então se você for novo, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque aqui eu trago os vídeos bem legal, e eu sou bem doido desse jeito aqui, galera, quem me conhece sabe que eu sou bem doido, bem maluco, né, e ó, o que a gente vai fazer, galera, a gente vai reiniciar aqui, ó, eu espero que você já tenha se inscrevido, tenha deixado o like, tá bom, e realmente, ó, lançou aqui o mundo 5, o mundo 4 a gente já terminou, só não vou fazer ele de novo, porque ele é literalmente gigante, olha só onde tá o final dele, e daqui até lá tem um monte de peripécia, E assim, no último vídeo eu tinha tentado pegar essa bicicleta aqui, não tinha conseguido, só que eu consegui pegar agora, galera, essa bicicleta aqui, que ela é de graça, ó, e fiquei clicando aqui um monte de vez, aí consegui pegar ela, e olha que legal, o quê? A gente consegue selecionar a cor que a gente quer? Nossa, que bom, eu quero branca, eu quero uma bicicleta branca, muito bom, olha isso, galera, combinando com a minha roupinha, muito bom, vamos lá pro mundo 5 agora, eu espero que a gente consiga aí, conseguimos, muito bom, galera, estamos aqui teleportando, e cara, o mundo 4, que foi aquele ali que a gente tava, galera, eu lembro que quando a gente fez ali, Eu lembro que demorou muito, porque tava muito difícil, nossa, essa bicicleta tá linda, cara, olha o meu pezinho, olha só o pé do boneco, galera, o pé do boneco tá todo bugado, né, sabe, olha isso aqui, cara, o que que é isso? Olha o pezinho do boneco, olha como mexe, o meu pezinho fica no todo torto, nossa, ainda bem que eu não tinha uma bicicleta dessa aqui na vida real, hein, galera, porque senão olha só como é que minha perna ia ficar, cara, olha isso, a perna toda bugada, Ah, não, não quero andar com essa bicicleta aqui, não, vamos pegar a bicicleta normal, galera, e vamos pular aqui nesse buraco aqui pra poder mudar de bicicleta, porque aquela ali tá toda bugada, e pronto, ó, essa daqui tá normal, galera, não vai quebrar nosso joelho, não, e vamos lá, né, eu acho que é isso, vamos lá, vamos apostar a corrida com alguém, cadê, tem ninguém começando aqui, não? Queria saber se tem alguém começando, e inclusive é verdade, hoje a gente consegue, galera, hoje a gente vai pegar, finalmente, a nossa bicicleta voadora, quem acredita, fala eu, espero que vocês estejam comentando aí, eu, porque eu também acredito que a gente vai conseguir a nossa bicicleta, Não conseguimos, ó, galera, veio um graviticói, mas tudo bem, né, tudo bem, tudo bem, se a gente quisesse ganhar aquilo ali, era só, o quê? Eu tô escutando um barulho de moto, você tá de moto, ah, eu vou ganhar de você, você tá aí de moto, como que a gente passa aqui, galera? Como que a gente passa? Como que a gente passa aqui, galera? Uai, gente, uai, como que a gente passa aqui? O carinha já passou, ah, não, eu vou ter que usar a minha gravidade que a gente pegou de dois minutos, galera, vamos lá, ó, vou ter que usar, ah, carinha, vou te passar, nem que eu tenha aqui, eu só tenho dois minutos de gravidade, galera, e tem esse carinha de moto aqui, e a gente tem que ganhar dele, calma aí, boa, 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 isso, pula aqui agora, isso, muito bom, nossa, galera, essa gravidade, a gente só tem dois minutos, e o cara de moto tá logo ali, e ele não pode passar, gente, porque esse jogo é uma corrida de bicicleta, e o cara tá de moto, galera, então a gente tem que ganhar dele, entendeu? Por quê? Porque ele tá de moto, né, galera, se o jogo é corrida de bicicleta, aí não pode usar moto, né, que aí tá de brincadeira, daqui a pouco eles tão lançando avião aqui também, mas enfim, vamos lá, galera, opa, outro cara de moto, por que que todo mundo tem moto e só eu que não tenho? Olha isso, galera, a motoca dele, que da hora, cara, olha isso, aquelas motos de rali, galera, de andar na terra, cara, muito top, opa, não, a gente só tem dois minutos de gravidade, então vamos aproveitar, porque eu tô achando esse mapa aqui bem difícil, hein, galera, tá bem difícil esse mapa aqui, mas com a mola de gravidade até que fica... Passinho, nossa! Ô, galera, a nossa bicicleta parece que não foi feita pra cima, rapaz, porque ela não chega nos lugares que a gente quer que chegue, ó, ó só, galera, mano, não chega! Olha isso, galera, não chega, mano, não chega! Galera, eu vou tentar, ó, pular aqui, ó isso, boa, conseguimos, 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 muito bom! Ah, não, caímos! Mas tá bom, a gente vai conseguir, galera, porque a gente tem dois minutos, e, cara, depois que acabar esses... Nossa, o que é isso? Vocês viram? A gente voou pra cima ali, mas assim, galera, não caímos! Ah, cara, depois que acabar, galera, esses dois minutos de gravidade, daí a gente tá ferrado! Olha isso, tem um super soco ali, ó, porque assim, gente, aí acabou! Não, como que a gente vai ganhar agora, cara? Como que a gente vai ganhar agora? Eu pergunto pra vocês, porque eu tô vendo que a nossa bicicleta é muito lenta, cara, pra esse mundo! Vocês também tão percebendo que, tipo, ela não tá chegando no lugar que era pra ela chegar? Será que se a gente usar esse soco aqui a gente chega? Não, não chega, galera, infelizmente não chega! Ai, não, não queria ter encostado ali! O cara de moto! Não, não, a gente vai ganhar! Não, carinha! Eu vou ganhar de você, porque as bicicletas são as melhores do mundo! Boa, galera, é! Boa, a gente tá conseguindo! Não, a gente cai de novo! Mas tá bom, a gente já tá mais longe, e o carinha de moto tá pra trás, ó! A gente vai conseguir passar... Nossa, cara! Galera, a nossa bicicleta é muito lenta! Parece que fizeram esse mapa pras motos, cara, eu tô achando! Ó, vamos ter que pular aqui por cima! Isso! Nossa, jogamos muito bem! Isso! Vamos passar... Ai! Não, não é pra ter encostado ali, viu? Não é pra ter encostado não, mas esse mapa aqui... Ah, não! Tá muito de... Galera, tá muito difícil, tá muito difícil mesmo! E assim, na minha opinião, eu espero que eles continuem lançando mapa toda semana, porque esse jogo, ele é muito da hora, cara! Sem dúvida, é um dos jogos mais divertidos do Roblox! A gente não precisa comprar nada pra jogar com essa bicicleta normal aqui, ó! A gente já consegue jogar! E eu não gosto, não, de ter que entrar no jogo e ter que comprar um monte de coisa! Eu não gosto muito disso, galera! Porque o mais legal é quando a gente compete de igual pra igual! Igual, por exemplo, se vier alguém de bicicleta aqui, eu consigo competir de igual pra igual! Até se o cara tiver de moto também, até que dá pra competir também! Agora, se tivesse aquelas coisas de comprar e negócio de voar... Igual esse negócio aqui de teleportar, ó, galera! Vocês podem ver que eu tenho, mas eu não uso! Porque eu tô no jogo de bicicleta, pra que que eu vou ficar teleportando com esse negócio aqui, ó? Não tem graça, cara! O negócio é passar pelos percursos, entendeu, galera? E é isso que a gente vai tá fazendo! A gente tá aqui em 13% e vai demorar muito! Que que é isso, galera? Tá muito difícil! Olha isso, cara! Tá muito difícil mesmo! Eu acho que o certo é a gente vir aqui e depois pular! Isso, conseguimos! Aqui de novo! Nossa, cara! Tá muito difícil! Não! Nossa, a gente quase chegou ali, cara! Quase, quase! Vamos tentar de novo! Pula aqui! Pula aqui! Agora pula aqui! Isso! Muito bom! Agora a gente pula direto! Olha, tem um carinha ali atrás, vocês viram? A gente passou dele! A gente tá passando de um monte de gente! Olha isso, ele passou da gente agora, né? Ele passou da gente, mas a gente vai passar agora... Opa! Não! Acredito! Não era pra gente ter caído, não! Isso, vai, soquinho, vai embora! Isso! Pula aqui! Ah, não! Não, não, não! Cara, olha os caras de bicicleta voadora e de moto! Não! O meu sonho é ter aquela bicicleta voadora... Olha o cara de moto! Não! É esse cara aqui que vai passar da gente! É esse cara que a gente tava competindo, galera! Não, carinha, você não vai ganhar de mim nessa corrida, hein? Calma aí! Opa! Consegui passar! Boa, galera! Isso! Isso! Ai, caímos! Tá bom! A gente não pode pular aqui! A gente tem que passar reto, ó, galera, sem pular, ó! Ó, o carinha pulou e foi eliminado, tá vendo? Porque o certo é passar sem pular! Ai! Ai! Nossa, a gente conseguiu! Olha o cara da bicicleta voadora! O nome dele é Pombo! É, literalmente, ele é um pombo mesmo! Porque ele tem uma bicicleta que voa, cara! Tipo uma bicicleta com asas, né? Isso aqui tá muito difícil! O dano do jogo tá maluco, cara! Ele surtou! Outra coisa que podia ter nesse jogo que ia ser bem da hora Seria se a gente conseguisse criar o nosso próprio mapa E aí, tipo assim, eu criasse meu mapa E aí compartilhasse com vocês E vocês conseguissem jogar Dono do jogo, se estiver assistindo esse vídeo, ó Já vai pegando as minhas ideias E você vai ter um jogo de sucesso Inclusive, comenta aí se vocês vão gostar, galera Tipo assim, você e seu amigo criar um mapa Pra vocês poderem jogar junto e apostar corrida E chamar outros amigos Ia ser muito da hora Outra coisa que seria muito legal, galera Um modo de corrida Onde quem chega primeiro ganhasse algum prêmio, sabe? Só que aí, assim, se o modo fosse de corrida Não ia poder usar bicicleta e moto Ia ter que ter todo mundo usar a mesma bicicleta Porque, assim, se não ia ter um usando a bicicleta Que é mais rápida do que a outra, né? Aí ia ficar injusto Ia ter um cara de moto apostando... Nossa, tá muito difícil passar aqui, hein, galera? Ia ter um cara de moto apostando corrida Com outro cara que tá de bicicleta E isso não funciona Então, no dano do jogo Se você for colocar o modo de corrida Lembra de separar as motos das motos E as bicicletas das bicicletas Porque senão não vai ter como Olha isso! Não tem como passar ali, não, galera O boneco, ele não tem velocidade suficiente Pra poder pedalar naquela força ali, galera Vou até tentar passar aqui, ó Consegui! Não! Nossa, cara! Quase! Vamos completar aqui mais uma vez, gente, ó Nossa, tá muito difícil A gente ainda tá em 17% Eu quero até ver depois, galera É porque esse mapa lançou hoje, né? Eu quero ver depois Os speed warner, né? Que são os caras que faz, tipo, num tempo muito rápido Quanto tempo que eles vão fazer nesse mapa aqui? Mas sim, usar negócio de teleporte E... Ah, acho que moto até vale... Ah, não, quase que a gente passou Eu acho que moto até vale usar Agora, teleporte E aquele negócio de gravidade lá Também eu acho que não ia valer usar, não Então só bicicleta normal Que também ia ser bem da hora E quando eu conseguir passar aqui Eu volto com vocês, tá bom, gente? Porque tá muito difícil, cara Opa! Ai! Ai! Moça! Muito bom! Muito bom! E olha só, galera Eu vim andar aqui pra frente aqui, ó O negócio ficou invisível, tá vendo? Me trollou, ó Queria me trollar, né? Então eu vou pisar aqui Vou pular Pular de novo Uh! Não! Não! Cara! Isso aqui tá impossível A gente tá no 17% só Olha isso, cara O que que esse cara tem na cabeça? Pra eu colocar Um monte de faca, cara No meio do mapa de bicicleta Olha isso Isso não faz sentido Tá bom, vamos lá Não sei o que fiz o jogo Então eu não tenho nada que reclamar Mas isso aqui tá impossível Isso aqui tá impossível, galera Isso aqui tá impossível Olha isso aqui Tá me fatiando no meio, cara Para com isso Outra coisa muito chata também Essas propagandas aqui, galera Batemos Essas propagandas que ficam aparecendo, ó Ó, não apareceu dessa vez Mas fica aparecendo um monte de propaganda Isso é muito chato, cara E eu vi que ele colocou um negócio Que a gente tem que pagar Pra parar de aparecer propaganda, cara E aí tipo assim A gente não quer comprar um negócio E aí a gente tem que comprar um negócio Pra parar de aparecer propaganda, entendeu? Eu acho que isso não é legal não Olha só Desabilitar propagandas Quanto que custa Pra sumir com as propagandas, galera? Ó, 99 Robux Pra você não ficar mais recebendo Um monte de propaganda Toda vez que você perde Isso é absurdo Isso aqui também é bem chato É só colocar uma loja Quem quiser comprar Compra na loja Porque toda hora A gente tem que ficar apertando Ali em cima Pra poder ficar tirando propaganda, cara E isso não é legal Isso é bem chato Olha só, galera Vou passar por esse caminho aqui mesmo Porque aparentemente Ele tá mais fácil, ó Fica toda hora aparecendo, ó Mola de gravidade pra comprar Moto pra comprar Bicicleta voadora Opa Consegui Ai, não Tomei logo um punho azada Uma punha, galera Como é que fala um punho? Isso aqui não é um punho, não? O quê? Eu achei que era um punho de box, galera Eu achei que a gente tinha tomado Um punhado, eu acho que fala, né? Um punhado, sei lá Como é o nome disso? Um golpe de punho, alguma coisinha? Mas enfim Passamos aqui Já pegamos o checkpoint E... boa E... boa Passamos, galera Ai, não Ô, galera Esse jogo Ele trola muito Porque eu só Eu vim subir essa escada aqui Aí eu descobri que a escada Ela some, cara Nossa, cara Esse jogo trola demais, ó Agora a gente tem que descer E pular aqui Boa Agora a gente pula aqui E aqui Do outro lado Ah, quase Vamos lá de novo, galera Vou passar direto Que eu sou o campo Profissional da bicicleta Aí, ó Profissional da bicicleta E... Ai Ai Não Cai, galera Mas eu sou um profissional da bicicleta E a gente vai tentar de novo, ó A gente pula aqui Agora aqui Desse jeito a gente... Opa, é só passar pelo cantinho Nossa, muito mais fácil Passar pelo cantinho Agora a gente pula aqui do outro lado E agora aqui Vamos... Ai Que que é isso? Que jogo doido Fica toda hora mandando Essa facadona aí, ó Olha isso, galera Tá bom Vou tentar passar aqui Esse negócio aqui não vira, não? Ah, vira bem devagarzinho Tá, vou passar agora Vou esperar Vou lá que não... Eu vou esperar esse trem descer aí Depois subir de volta Boa, subiu Agora a gente passa Nossa, cadê o checkpoint? Tá muito longe Nossa, o checkpoint Tá muito longe Olha lá onde tá o checkpoint, cara Nossa, tá muito longe, galera Que que é isso? Esse checkpoint tá muito longe Olha isso Passou aqui Ai, não Não Vai ser impossível Chegar nesse checkpoint, cara Ele tá literalmente Muito longe Olha isso Deixa eu passar aqui Agora a gente tem que pular aqui Aí depois pular aqui E agora sim Pegamos o checkpoint Nossa Eu quero ver o tempo Que a gente vai terminar esse mapa Porque tá muito Olha só, galera A gente tá aqui há 11 minutos Olha, ali do ladinho dá pra ver E a gente tá aqui com 30% concluído Então Pra terminar A gente vai precisar de fazer Esse 30% mais 3 vezes, né? No caso, aproximadamente aí uns 33 minutos Pra poder Termin... Olha isso A gente não tem velocidade pra passar Deixa eu ver o que isso agora vai, ó Pula aqui Pula aqui E... Boa, conseguimos Conseguimos E o impressionante é que Quanto mais a gente avança Menos tem gente Porque a galera não tá conseguindo Chegar longe desse jeito Porque tá bem difícil, ó A gente tem que pular aqui Aí pula aqui Agora a gente pega a velocidade E... Ai, batiu no facão Vamos de novo, galera, ó Espera lá abaixar o facão Pronto Ai, passei direto de sem querer de novo Terceira tentativa Eita Pronto Cara, eu vou fazer o seguinte, galera Daqui até o final A gente não pode mais perder A gente não pode mais perder Eu vou perder, tipo, a menor quantidade de vezes Vamos supor aí que eu tenho 5 vidas, cara E a gente não pode cair Vamos ver até onde a gente chegaria Se eu tivesse somente 5 vidas, ó Até agora a gente não perdeu Eu vou ir na calma Eu vou descobrir se esse negócio aqui fica invisível E ele não fica, ó, galera Ele não some Que bom E daí a gente pode ir devagarzinho, né? Vou ficar parado aqui Agora eu pulo aqui A gente perdeu uma vida A gente ainda tem 4 vidas, vamos supor Não, a gente ainda tem 6 vidas Vamos supor Ai, agora a gente tem 5 vidas, cara Vamos supor que a gente é um gato, galera E gato tem 7 vidas Eu não sei se você sabe Agora a gente tem 4 vidas O que que tá acontecendo? Será que eu não consigo chegar nem nos 50% Com essas vidas que a gente tem, ó 4 vidas agora, galera Tentar, né? Eu não sei onde vai descer o facão Ah, não, não tem facão aqui não Tá bom Passar aqui agora Boa Pula aqui Agora aqui Chegamos no próximo checkpoint Boa Com 4 vidas sobrando Inclusive eu vou passar aqui, ó Acho que aqui tá mais fácil Pronto Agora a gente É só pular do outro lado aqui, ó Muito fácil Aí aqui eu acho que a gente tem que pegar a velocidade E passar no cantinho Boa Passamos E agora eu pulo aqui Pegamos outro checkpoint Eu não quero perder, galera Eu vou fazer de tudo pra gente não cair Então é por isso que a gente vai como, galera? Na calma, ó Já vou pular aqui E agora Ai, não Eu achei que ia dar tempo De novo Opa Opa Volta Isso Calma Calma nessa hora Muita hora nessa calma Calma Ó, quando ele passar de novo A gente pula Isso Ainda menos que não ficou invisível aqui, né? Senão ia ser muita trollagem com a gente E agora é só a gente passar pro outro lado E pronto Olha só Tem gente aqui, galera E eles tão agarrados nessa parte aqui Será que é tão difícil assim? Ó A gente tá com 3 vidas, eu acho, né? Sim E eu acho que eu consigo passar direto Então é isso que eu vou fazer Não O laser Agora a gente tem 2 vidas Mas eu vou passar direto Eu vou passar? Ó, galera Quando ir pra esse lado de cá Agora a gente passa direto Ah, não Não, não, não Calma Porque a gente tem que ficar de olho nos lasers, ó Quando o laser bater agora Agora a gente passa direto, ó, galera, ó Pula aqui Ah, não A gente só tem uma vida, galera Uma vida Mas eu sei que a gente consegue passar direto Por isso que eu quero tentar, galera Ó, boa Agora a gente passa direto, ó Boa Isso Isso Ai Nunca desacredito no meu potencial, galera Eu vou conseguir Vocês tão vendo, né? Você tem que acreditar em vocês Ó, se eu tô falando que eu consigo Que eu acredito no meu potencial Mas eu acredito de verdade, hein? E vamos lá, ó Na hora que chegar aqui A gente já vai pulando Ai, não Perdi velocidade A gente tem que ir com bastante velocidade Mas não tanta pra não passar direto, né? Tipo isso Ó Dois Ai Opa 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 Isso Eu vou ter que pular aqui, galera, ó Vou ter que pular aqui Porque a gente perdeu muita velocidade Agora eu vou pular aqui Ai, não Nossa É mais fácil passar direto, galera É mais fácil passar direto Eu tô percebendo isso Não Vou tentar mais outra vez agora Ó Pula aqui Agora aqui Aqui Nossa Se a gente tivesse pulado no cantinho agora Ia ser melhor Porque a gente tava muito perto do final Mas a gente precisa de mais velocidade Agora pula Isso Nossa Peguei muita velocidade Ah, cara Quando eu conseguir Eu mostro pra vocês, galera Que vai demorar umas tentativas aqui, tá bom? Acelera Acelera muito Acelera bem Acelera Ih, galera Consegui Nossa, de primeira Foi só me concentrar Foi só me concentrar, hein Daí, galera Olha só O próximo passo aqui é bem fácil É, talvez nem tanto assim A gente tem Ah, tá É tipo uma ilusão de ótica, ó Porque eu tenho que ficar nessa ponta Pra poder pular pra outra Entendi Ó, a gente vai acelerar E pula aqui Nossa, muito Ah, não Achei que ia ser muito bom Mas não foi tanto assim Mas, ó Nossa Nossa Opa Não Foi quase Tá bom Vamos de novo Ih, é Não foi tão fácil assim Mais uma vez Outra vez Pula Isso Isso Nossa, quase Era só a gente cair ali E dar um pulinho Que a gente conseguiu passar, cara Vamos tentar de novo Pula aqui Agora aqui Nossa Ah, não Mentira Aí você me enganou, jogo Porque eu tenho certeza Que aquilo ali era pra ter funcionado, cara Deixa eu ver aqui, ó Pronto Isso, é isso que eu queria Cadê o checkpoint? Ó o checkpoint aqui embaixo, ó, galera Ui, quase Nossa Quase que esse último laser pega na gente E a gente perde o checkpoint Ainda bem que a gente conseguiu chegar aqui E a gente tá aqui com 40% concluído Tá bom Eu quero terminar antes de 30 minutos, galera Então vamos focar aqui Pra terminar antes de 30 minutos Estamos direto Boa Nossa, muito bom Já pegamos o checkpoint Nossa, esse aqui tá muito difícil, hein Nossa, como assim? Eu vou pular direto pra cá, ó Acho que vai ser mais fácil Nossa, cara Isso aqui tá muito difícil Tem um no primeiro mapa Que é tipo esse daqui Só que não é tão difícil desse jeito, cara Olha isso Tá muito difícil, literalmente O que que eu vou tentar fazer aqui? Tá, pular aqui Ah, não Eu vou tentar, galera Pular nesse segundo E depois pular lá no terceiro Eu não sei se a gente tem velocidade pra isso Pra fazer isso aqui, ó Ah, não Acho que a gente não tem velocidade pra isso não, galera Vou tentar aqui só mais uma vez, ó A gente pula aqui Vem de ladinho E... Não, é A gente não tem velocidade pra isso Mas pelo menos aqui a gente já corta um caminho, ó Já vale a pena tentar, entendeu? Agora vamos pular aqui Ai, ai Boa Boa Ai, não Nossa, é muito difícil, cara O que? Vamos em câmera lenta então, galera, ó Eu vou ir o mais devagar que eu conseguir, gente O mais que eu queira fazer rápido Vou ir bem devagarzinho Nossa, no final, cara É no finalzinho E, gente Eu acho que eu aprendi um truque aqui, ó É só a gente ir assim, andando na parede, ó Que a gente consegue passar, tá vendo, ó Ah, não Não Esse truque não funciona, não Mas se bem que tinha dado certo Tinha dado certo da primeira vez Mas não é tão simples assim Então eu vou realmente O mais devagar que eu conseguir Ó, bem devagarzinho agora, galera, ó Um pulinho de cada vez, ó Um pulinho aqui Agora outro pulinho aqui Nossa Nossa, cara Tá É, esse mapa aqui É literalmente Pra fazer a gente ficar maluco, galera É pra fazer a gente ficar maluco, ó Já tamo com 18 minutos E a gente quer terminar pelo menos com 30, né Mas eu não sei se a gente vai conseguir isso não, hein No último A gente tava no último, galera No último O carinha que tava aqui comigo conseguiu passar? Ele conseguiu? Deixa eu ver se ele passou Ele passou Olha lá o carinha Ah, ele tá com a bicicleta que voa Entendi E galera, tô conseguindo, ó Já chegamos aqui No penúltimo Agora no último Isso Agora é só pular pro outro lado Boa, galera Conseguimos Agora eu vou passar direto Que eu não sou bobo Ah, não deu certo Então vamos lá Pra segunda tentativa Boa Conseguimos na segunda O quê? Ah, era pra gente ter passado por ali Tá bom Vamos chegar de lá de novo Opa Calma aí Ai Nossa, eu sabia que esse negócio ia me acertar, cara Eu acho que eu tenho que passar Quando ele estiver assim Bem na minha frente Assim, galera Ah, mas eu não chego lá, né Então eu tenho que pegar mais impulso E depois pular Boa Agora sim, galera Agora sim a gente conseguiu Será que a gente chegou do outro lado? Nossa A gente tem que ir com o impulso mesmo Olha isso, galera A gente tem que ir na velocidade Senão a gente não chega lá Ó, deixa eu passar aqui Pular aqui Aqui Aí vai na velocidade E pula logo aqui do outro lado Nossa, a gente encostou o braço no laser Mas não funcionou Ainda bem que esse laser tava estragado E agora é só pular aqui Aqui Cara, isso aqui tá muito difícil E a gente tem que ir na velocidade Porque senão a gente não chega, tá, galera? Porque senão a gente não vai ter velocidade suficiente pra chegar lá Vamos tentar de novo O quê? Que isso? Nossa senhora O quê? Não O quê? Mano Mano Conseguimos Nossa Nossa Aqui é um labirintuzinho Nossa, esse aqui tá fácil, hein? Esse aqui nem parece que a gente passou por aquele lugar ali Porque esse aqui tá muito fácil Nossa Por que que eu fui falar que tá fácil? Como que eu vou ter velocidade pra pular daqui até aqui, ó? Daqui até aqui Cara, não tem como Eles não fizeram esse mapa pra essa bicicleta comunzinha aqui, galera Fizeram esse mapa aqui pra moto e bicicleta que voa Só pode Porque não tem como eu vir aqui e pular Opa Ai, foi quase Mas a gente tem que pegar bastante impulso, galera E não Eu não vou usar esse negócio aqui de teleporte Porque esse aqui não tem graça, não Isso aqui tira minha diversão, entendeu? Porque o que é mais difícil é mais legal E é isso que a gente vai fazer Chegar até no final Ai, não Não acredito A gente vai chegar até no final sem usar aquele trem ali A gente vai usar esse negócio Porque a gente não precisa disso Eu não preciso disso, porque eu tenho habilidade Ih, ah, não Não consegui Eu, galera Quando eu consigo subir ali em cima Eu volto, tá bom? Ó, vamos tentar de novo, ó Acelera aqui e pula de ladinho Boa A gente espera o punho passar Depois pula, ó Muito bom Nossa Nossa O que? Não tem como Não tem como Galera, vamos mudar de bicicleta Essa daqui ela é mais rápida Olha só A velocidade dela é 72 E essa aqui é 67 Então com aquela ali a gente consegue Mesmo que a nossa perna vai ficar toda bugada Pelo menos com ela é mais fácil Olha só a velocidade que ela pega, cara Nossa, é bem mais fácil Ela pula mais alto também Tá vendo, galera? Ela pula mais alto Tem tudo uns atributos Ó, com essa aqui, ó Olha só a facilidade que é com essa daqui, galera Ela pega a velocidade Ah, não Olha isso Ah, é isso mesmo que a gente vai fazer, então É isso mesmo A gente vai com essa daqui até o final agora Porque a gente já tá com 23 minutos, cara E a gente quer chegar Ó, essa daqui ela parece uma moto, né Mas ela tem Ela tem negócio de bicicleta aqui Ela tem pedal, né Ó, vamos chegar do outro lado aqui Pula aqui 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 Isso Chegamos Nossa, com essa daqui é bem mais fácil Olha só, galera Ó o carinha aqui Ele tá com a bicicleta normal, tadinho Parabéns, cara Você é um verdadeiro campeão Nossa, olha isso Ele conseguiu passar ainda Não, ele caiu, tadinho Nossa, tá bem difícil mesmo, cara Tá muito difícil Olha isso Opa Foi quase que a gente conseguiu, galera Olha ele tentando Olha ele tentando também Cara, tá muito difícil, galera Tá eu e esse carinha preso aqui, ó Não Opa Eu acho que a gente consegue passar direto Olha lá Ele quase conseguiu Eu acho que a gente consegue, galera Passar direto, ó Ah, não Calma aí Passar direto pro segundo obstacular Pra gente poder pisar no segundo, galera Quer ver, ó Ó, pisar no segundo, ó Isso E já passa Nossa, muito bom, galera Muito Ó isso Cara, essa bicicleta Ela é, tipo É outro nível, entendeu, galera É outro nível de gameplay com isso daqui, cara Porque ela é literalmente muito roubada Muito roubada Muito atributada Olha isso, cara Ela pula muito alto Ela pega velocidade fácil É tudo mais fácil com ela Olha só, galera A gente espera passar aqui Agora pula aqui Olha isso Ela Cara, a gente quase chegou Direto no final Passando por ali, cara Opa Não Olha isso Cara Essa bicicleta Ela é Literalmente Muito Forte Olha isso, cara Opa Ah, caímos Tá bom E na real que a gente nem precisava pular ali, galera Era só pular direto Olha só Ó É só pular direto, cara Essa bicicleta Ela é muito boa Ó, calma aí O quê? O quê? Não Não Vocês viram A gente pulou Por cima do laser Isso não fez sentido nenhum Eu vou fazer o seguinte, ó A gente vai pular e pisar aqui Aí depois pulou por cima do laser Olha isso, cara Mano Como assim? Quem foi que criou esse mapa, cara? Ô, dono do jogo Demite esse cara que fez esse jogo aqui, ó Demite esse cara que fez esse mapa aqui Porque esse mapa tá impossível, cara Quem foi que criou isso daqui? Olha só isso aqui, galera Mano Tá impossível Olha isso Cara, tá muito difícil Olha isso O pior é que tem um monte dessas partes, cara Olha isso Boa Boa Conseguimos Beleza Passamos aqui já Agora vamos pular aqui Passar aqui por dentro Nossa, aquilo aí foi fácil, hein Nossa Que é isso, dano do jogo Não dava pra ser mais difícil, não Isso aqui tá muito fácil, hein Ó, jogou pra cima Não atrapalhou em nada Opa Isso Ai, 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 ai Ai, calma Isso, passamos Nossa Desse jeito a gente chega até no final E eu sei que a gente já perdeu todas as nossas vidas Tá bom, galera? Só que a gente ainda quer zerar o jogo, né? Então não vamos desistir Só porque a gente perdeu nossas vidas A gente não precisa disso, né, cara? Olha isso Cara, essa bicicleta Ela é muito forte Ela é muito boa, cara Por mais que a nossa perna fica toda tortinha Pedalando tudo errado É uma bicicleta muito boa, tá entendendo? Ó, vamos pular aqui Passando por aqui agora Opa Aqui a gente vai na calma, galera Porque aqui tá mais difícil Opa Nossa, aqui tá bem difícil Ali tá muito difícil Porque não tem espaço pra encaixar a bicicleta ali, galera A gente vai pular aqui Aí, aqui Aqui tá fácil, ó Até chegar aqui tá fácil Pra pular do outro lado também é fácil Agora, nossa Ali, ali é bem difícil O que que tá acontecendo? É claro que se eu usar a bicicleta que voa Ou então aquela mola de gravidade A gente passa bem mais fácil, né? E esse ventilador aqui também não tá muito bom, não Esse ventilador aqui tá muito fraco, ó Só, galera Jogando só a gente só nessa altura aqui, ó Tá bom Vamos passar aqui agora Passa direitinho Pula aqui Ai, quase, tá vendo? Mas já descobriu a estratégia já, ó A gente passa aqui Aí depois pula aqui Passa direto Aí vira de bicicleta de ladinho É só virar de bicicleta de ladinho Naquele final ali A gente vai virar assim a bicicleta, ó, galera E depois pular pra frente, ó Ó, a gente faz o que? Vai pra frente, virar de ladinho Pular e virar pra frente de novo Vocês vão entender ali na hora que eu chegar ali Pra mostrar pra vocês Vocês vão entender toda a minha manobra Que eu vou fazer aqui, entendeu? Ó, a gente pula aqui Vira a bicicleta de ladinho E pula Boa, galera, viu? Funcionou, viu? Agora vamos passar aqui direto Eita A gente nem precisa pisar nesse daqui A gente pode pisar direto no último Quer ver, galera? Com essa bicicleta aqui Ela pula muito alto Então eu sei que a gente chega no último lá, ó Ó só Pulamos direto no último O quê? O quê? Cara, peguei o checkpoint Boa, pegamos o checkpoint Passamos aqui Nossa, o que que é isso? O que que é isso? Ó, eu vou pular aqui Agora aqui A gente vai passar direto A gente vai passar direto Olha só É só a gente pular aqui Depois aqui Olha isso aqui, cara Essa bicicleta Ela é muito boa Ela é muito boa mesmo E com ela A gente vai chegar no final Bem mais rápido Do que se fosse com a outra, né? E aqui eu já entendi, ó A gente pula aqui Aí depois pula direto Isso Cuidado com o laser Pronto, agora a gente vai Ligamos o checkpoint E já estamos com 66% Concluído E agora Nossa, ó Se tivesse com a outra bicicleta Eu acho que a gente não passava Aqui a gente pega Uai, por que que não tá funcionando? Por que que não tá funcionando isso aqui, ó? Você quer dar um impulso pra gente, ó Tá estregado esse negócio, hein? Cadê o pessoal do reparo, galera? O pessoal da manutenção Pra poder consertar aquela rampa de velocidade ali Ó, vamos passar direto aqui também Porque a nossa bicicleta Ela tem poder para isso Eita, galera Opa, eu não sei se a gente consegue passar aqui Mas vamos passar mesmo assim, né? Também Nossa, ali a gente também consegue pular direto, cara Aqui Aqui Ah, não consegui pular no último, não? Mas pelo menos a gente conseguiu passar, né? Isso que importa Quase com o Lazy encostando a gente Opa Passa, Lazy Você acha que eu não tô esperto com você não, viu? Mas eu não sou bobo Opa Esse aqui tá ficando invisível Boa Passamos direto Esse aqui também vai ficar invisível Então já vamos pular também Já vamos passar direitão, ó Direto Opa Opa, que aqui eu já peguei na velocidade Nossa, a gente tava muito na velocidade, mano Nossa, tava muito da hora A gente tá passando tudo correndo Mas aqui no final Eu não vi que tinha aquele Essa sanfona ali Olha só, galera Agora a gente vai como rapidão, ó Eu não sei se dá pra passar agora Mas vou passar mesmo assim Ó, boa Passamos Aí aqui a gente pula aqui Agora aqui Vai pulando por aí Essas sanfoninhas E passamos já Pula aqui agora Que susto Você não achou que te derrou? Eita Opa Opa Ai, nossa Era pra mim ter ficado parado Naquele último ali Vou tentar de novo, ó Aqui a gente para pra respirar, ó, galera Parou pra respirar Agora a gente vai na calma Opa Na calma não Tá ficando invisível Pronto, passamos Agora a gente pega aqui O trampolim Agora a gente pega o vento Ah, não Esse ventilador tá muito fraco Ou então a minha bicicleta Que tá muito pesada Vou tentar aqui mais uma vez, ó Pulamos no ventilador E passamos Muito bom Agora Eu vou tentar passar direto aqui também, ó Vou tentar passar pulando direto Ó, aquela mina ali Tá se complicando toda Pulando ali de ladinho Mas vou passar desse jeito aqui mesmo, ó Pronto, passamos Bom Muito bom Vamos passar aqui direto Aqui também Diretinho Olha a velocidade do lezinto A velocidade do lezinto Pedalando a bicicletinha Ah, não, caí Nossa, e pior que esse aqui Tá longe, hein, galera O checkpoint, ó Opa Ai Vamos lá mais uma vez Mais outra tentativa Isso Muito bom Agora a gente pula aqui Já dá uma respiradinha Opa Isso, isso O checkpoint aqui na frente Muito bom, galera Pegamos o nosso Ok Olha esse lezinto Nossa Cuidado com o lezinto Nossa Nossa senhora Ai Pegou na gente ainda, cara Galera É tipo pular corda Eu tô achando isso aqui Muito parecido com pular corda Só que aí a gente pula Por cima do lezinto E aqui o ruim é que Se a gente coçar no lezinto Já era, né Agora quando a gente Coça na corda Não tem problema Ai, nossa, cara Estamos com 81% concluído Realmente com essa bicicleta aqui Ficou bem mais fácil Mas não é que a bicicleta Tá fazendo todo o trabalho Porque realmente Cara, tá complicado Eu vou tentar pular direto Em cima de dois lezinhos Que vai ser mais fácil, ó Isso Nossa, é bem mais fácil mesmo Bem mais fácil do que ficar pulando Um por um A gente pula dois assim de uma vez, ó Quase de novo, galera Quase, quase, quase E eu sei que vai dar certo Que eu tô sentindo Tô sentindo o cheirinho Da nossa vitória Quase, quase de novo, galera Só que eu passei Pelo outro lado agora Não precisava disso, na verdade Ó, quase de novo Tá muito perto toda vez Tá se enganando de novo, ó Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Boa, passamos E aqui Ah, aqui tá muito facinho também, ó Só pular aqui agora Agora aqui Caímos Vamos lá mais uma vez Vamos lá de novo Ó, boa Isso Ah, aqui eu vou devagarzinho mesmo Porque o checkpoint tá logo aqui na frente E pronto Pegamos aqui o nosso checkpoint Impressionante como a gente tá sozinho Vocês repararam que não tem ninguém aqui? É porque literalmente não chega ninguém aqui Olha só, galera Aqui pra frente, ó Vocês podem ver que não tem ninguém Olha só Pode olhar todo o percurso Não tem ninguém Ó, você não vê nada se movendo E lá atrás, ó Vamos olhar pra trás, ó Pra ver se tem alguma coisa se movendo lá Deixa eu ver aqui Também não tô vendo Ih, galera Tamo sozinho Tamo literalmente sozinho mesmo Só tem a gente aqui, cara Nossa, esse jogo ficou abandonado Deserto aqui nesse último mundo Até porque tá muito difícil Outra coisa, né Dono do jogo Se tiver assistindo esse jogo Esse jogo Se tiver assistindo esse vídeo Lança uns mapas mais fáceis Porque assim Se lançar um mapa muito difícil A galera vai tentar jogar E não vai conseguir E vai desanimar do jogo Vai ficar com raiva E vai desistir, entendeu Então, tipo assim É melhor lançar uns mapas Que seja mais fácil E divertido Do que um mapa difícil Desse aqui Que a gente fica Tipo, olha só 33 minutos Pra poder chegar no final Já deu 33 minutos E a gente ainda Tá longe, galera Tamo aqui com 85% concluído E eu imagino que no final Vai ficar mais difícil ainda Mas tá bom, né Porque a gente não vai desistir, não Só os fortes chegam no final É isso aí, galera Somente os fortes E os mais insistentes Nossa, aqui vai ser difícil, hein Deixa eu ver aqui Opa, isso Boa A minha bicicleta normal Nossa, a rodinha aqui, galera A rodinha da bicicleta O que? Tinha encostado a rodinha Na bicicleta ali Mas ainda bem que não Não contou o Lazy, né Ainda bem que não contou Vou chegar aqui do outro lado Ah, aqui tá fácil demais, ó Aqui, não Aqui tá muito fácil Ali eu vou passar tudo direto Olha só, galera Passar tudo direto aqui, ó Ah, não Agora vai, agora vai, agora vai, ó Opa, o carinha aqui E aí, carinha Como que você chegou aqui? Cadê ele? Calma aí, galera Vamos ver o carinha ali Quero ver ele E aí, carinha Como é que você chegou aqui? Você tá de parabéns, hein Olha só, galera Como ele O quê? Aí, ele caiu no último Ele caiu no último Nossa Cara, você é muito profissional Nossa, você realmente Me deixou impressionado Eu achei que você era profissional Mas quando você caiu Nesse último aqui Eu achei muito engraçado Ele caiu literalmente Aqui, galera E eu achei isso Muito engraçado Porque ele me surpreendeu Muito chegando ali Quando chegou no último Que era o mais fácil Ele caiu Foi impressionante E aqui tá muito fácil Aqui a gente pula aqui Agora aqui Ah, não Esse ventilador Ele buga a gente Porque ele modifica a gravidade Ó, olha só Agora a gente pula aqui Isso Vai, ventilador Me levanta Boa Que isso? Eu não posso encostar naquilo ali Senão ele me joga pra fora Tá bom, né? Pronto Ah, não Achei que a gente tinha passado Se encostar um pouquinho Que seja, já cai pra fora, galera O quê? Eu passei só por cima Não, eu não tinha encostado Vocês viram que eu não tinha encostado Isso aqui tá bugado Olha só Pronto, agora a gente passou Cuidado com o lazy Boa Passamos Vou passar tudo correndo agora Agora a gente vai daqui Até no final, galera Só na velocidade É mil por hora, ó Mil por hora, ó Eita, caí Agora vai, ó, galera Na velocidade, ó Já vou pular lá naquele terceiro E agora Aqui no ventilador O quê? Eu achei que a gente ia bater no laser Por isso que eu não pulei De novo, galera, ó Lá no último Passa no ventilador Uh, bati no laser Tá bom Mais uma vez Pula no terceiro Pulamos Passamos no ventilador Opa Quase Nossa, foi muito perto agora Próxima tentativa Será que vai? Será que não vai? Ah, e foi quase dessa vez Ué, esse ventilador mais atrapalha do que ajuda, né Impressionante Impressionante ver um ventilador forte desse jeito Olha só Ah, não Esse ventilador atrapalha demais Se não tivesse o ventilador A gente já tinha passado, viu E Quase Ai, foi muito perto agora Nossa, dessa vez foi muito perto mesmo Vamos lá mais uma vez, né Não custa nada tentar A gente tem vida infinita mesmo Esse laser ali também fica atrapalhando a gente, né, galera Ó, vamos tentar frear aqui no último, ó Boa, consegui frear dessa vez, galera, ó Agora a gente passa devagarzinho Pronto, jogou a gente aqui Aí eu vou esperar esse negócio subir, eu acho Deixa eu ver Aí eu vou esperar subir mesmo Aí a gente pula aqui, ó Do lado, pronto Agora aqui Agora aqui Muito bom Hum, ah, essa parte aqui tá muito fácil Olha isso Engraçado que de vez em quando vem umas partes difíceis E aí do nada vem umas Puta muito fácil Igual essa daqui Só, galera, ó Ó, facinho, ó Ó, ó Só pular do outro lado Aqui também, ó A mesma coisa Ah, não, aqui Ah, não Olha essa bicicleta tá combinando comigo, hein Nossa, ficou bem bonito, hein Olha que coisa linda Olha que coisa maravilhosa, galera E o checkpoint tá logo ali na frente, tá bom Vamos com calma Pra gente poder chegar nesse checkpoint aí Pra gente não cair E ter que começar tudo de novo Vou até esperar esse punho aqui passar Agora a gente pula Boa O quê? Tem um monte de espinho aqui Eu vou passar direto pulando pelo espinho Não Nossa, quase que o espinho pegou na gente Quase que o laser também pegou na gente Opa, aqui fica invisível Nossa, que susto Achei que esse aqui ia ficar invisível também Mas ainda bem que não ficou A gente conseguiu passar E a gente pula do outro lado E aqui tá muito facinho Aqui tá bem fácil, hein Olha só, galera Aqui tá facinho, ó Porque é só a gente vir pulando aqui Aí depois pula pro outro lado Aí depois pula pro outro Aí depois pula pra cá Depois pra cá Ó, só ficar circulando de um lado pro outro, entendeu? Aí aqui, nossa Aqui, olha que facilidade Nossa, olha Nem parece que tá no final do mapa, hein Olha só, galera Muito fácil, cara Por que que ficou difícil? Tipo, no começo tava impossível em algumas partes Agora no final fica fácil desse jeito Não tô entendendo Não estou compreendendo o que que está acontecendo Olha isso Tô lançando uma rima aqui, cara Vocês viram, galera? A rima E olha Ah, não É sério que esse aqui é o final do jogo? É sério isso, mano? Tô achando muito fácil, hein Isso aqui que é o final do seu jogo? Simplesmente a gente vem aqui E pula por uma rampinha Cara, isso aqui Foi o melhor que você conseguiu fazer Eu te desafio a fazer um mapa mais difícil que esse daqui Porque esse aqui tá literalmente muito fácil, cara Olha isso Eu nem preciso pegar velocidade, ó Pronto, pulei daqui Olha só como é que eu passei esse jogo facinho aqui Eu achei esse jogo muito fácil E pronto, cheguei no final Cadê o boneco dançando, ó Vai Bonequinho dançando Vai bonequinho dançando Olha como ele dança Olha a musiquinha que contagia Eu sou impressionante Eu sou impressionante E essa música é contagia E a música é contagia E essa dança é impressionante E contagia E essa rima tá muito ruim, hein E é isso, galera Eu espero que semana que vem Lança mapa novo desse jogo Porque esse jogo aqui Ele é bem divertido Diz aí o que vocês acham desse jogo Eu acho ele bem legal Mas é aquilo, né A gente entra uma vez Daí, depois que zerar o mapa Não tem muito mais o que fazer Porque a gente já jogou os outros E é ficar esperando lançar mapa novo Então, se ele lançasse mapa novo toda semana Ia ser muito bom E muito obrigado aí Pessoal que criou esse jogo Porque esse jogo é um jogo muito divertido E eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês no próximo vídeo Tá bom, galera? Ah, galera E um detalhe aqui importante É um detalhe importante aqui Que eu acabei de perceber, ó Aqui a gente consegue ver Quantas vezes a gente caiu Olha só, galera Death E aqui tá 220 Tipo assim A gente foi eliminado 220 vezes Até chegar no final Cara, isso é muita coisa, cara É muita coisa mesmo Pra quem só tinha 5 vidas E foi eliminado 220 vezes Tá doido? E aí